E ainda na Bahia, agora em vitória da conquista, a presidenta Dilma Rousseff entregou 1.740 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Durante o evento, a presidenta também anunciou a preparação de uma nova fase do programa. Silvana Monteiro dos Santos é casada, tem três filhos e viu sua vida mudar. Conseguiu a casa própria e deixou de morar nos fundos da casa da sogra, quando cinco membros da família dormiam juntos em um só cômodo. Na minha vida mudou tudo, né? Liberdade, privacidade, porque antes eu morava em uma casa que era nos fundos e a gente não tinha privacidade. Sem contar que agora eu posso falar que eu tenho uma casa que é minha, né? A diarista Silvana Gomes, também com três filhos, pagava aluguel há 13 anos. Ela conta que a casa que ela podia pagar com a renda de 300 reais era precária, sem muita infraestrutura. Essa casa nova aí é ótima, tudo limpinho, tudo branquinho, tá dando gosto. A vida das duas Silvanas mudou graças ao programa Minha Casa Minha Vida, que nesta terça-feira entregou em Vitória da Conquista, na Bahia, 1.740 moradias. Segundo o Ministério das Cidades, os residenciais devem beneficiar quase 7 mil pessoas, que agora terão moradia com rede de água e esgoto, energia elétrica e pavimentação. Até o fim deste ano serão 3 milhões de unidades habitacionais contratadas. Os apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As famílias beneficiadas têm renda mensal de até 1.600 reais. A presidenta anunciou que uma nova fase do programa deve ser preparada para resolver o problema do déficit habitacional no Brasil. Nós já estamos pensando em deixar pronta uma nova fase. Porque não basta fazer 2.750.000 casas no Brasil do programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos ter de repetir a dose. Eu li no jornal outro dia, esse programa Minha Casa Minha Vida tem de se esforçar muito para atender o déficit habitacional do Brasil. O que é o déficit habitacional do Brasil? O déficit habitacional do Brasil é a diferença entre a quantidade de casas que a gente precisa de construir e as casas que existem. Pois, muito bem, eu quero dizer para vocês que nós temos, o Brasil tem de ter o compromisso de construir essas casas. Porque os brasileiros precisam dessas casas para que nós possamos ser uma nação desenvolvida.